Com quantos anos você começou? Como é que foi? Sua família já gostava? Como é que foi esse primeiro contato? E aí, como você fez, escreveu a tua história aí no mundo das corridas? Bom, Bruno, eu sou bem velhinho já, não sei o negócio de automobilismo. Eu comecei em 94. Eu tinha 7 anos. Meu pai tinha um amigo que o corria de estocar. E os filhos dele também eram pilotos, o Newton Grillo. E um belo dia ele deu um kart, resolveu dar um kart do filho dele pra mim, pro meu pai, né? E começamos a correr. Aí eu fui correr em Itu, corri a Copa Esquim Cariol, todos aqueles campeonatos antigos. Em Itu era o auge, assim, era o melhor kartódromo que tinha fora. Teve até uma etapa de uma corrida internacional de kart, né? Teve o Mundialito, sim. É, o Mundialito. Não, em Itu não, a gente fez no Moa. Um kartódromo no Moa. Mas esse é bem mais recente, é. É, é mais recente, é. Isso daí, eu tô falando de 95, 96. E aí fui correr em São Paulo, que era a elite do kartismo brasileiro, né? Então eu fiz todo aquele processo do kart, aquele sonho de piloto, chegar na Fórmula 1, né? O meu pai sempre se esforçando muito pra conseguir me manter no kart. E aí, quando eu tava, eu cheguei a andar de graduados B, aí antes de ir pra graduados A, nós resolvemos ir pro, ir pro, pro, pro Fórmula. Então eu fiz, eu corri de Fórmula Ford, que era a antiga Fórmula São Paulo, aqui, aqui no Brasil. Interlagos, era um campeonato legal, assim, mas, óbvio, andava só Interlagos, não era um carro com muita tecnologia, não sei o quê. E aí, em 2004, 2005, a gente resolveu migrar pra, nós conseguimos a oportunidade de migrar pra Fórmula Renault, né? Que era uma categoria muito legal, não sei se vocês lembram, né? Eu lembro. É uma pena não ter mais no Brasil. Uma pena. Eu acho que tem a Fórmula 4 que tá ficando cada vez mais legal, mas é aquele ano de Fórmula Renault. Não, mas o evento, assim, do Fórmula Renault, eu nunca vi igual, assim. Era animal, né? Hoje a Stock Car, ela é bem próxima, mas, assim, Fórmula Renault, cara, final de semana de corrida de Fórmula Renault, tinha festa um dia antes, pra entrega do troféu do Poli, num faz ano, era um negócio meio surreal, assim. Era um baita evento, né? Era um baita evento, do Pedro Paulo Diniz, né? Era a PPD Esportes. E aí, porra, foi muito legal o campeonato da Fórmula Renault, inclusive o CUP, sabe, aqui correr, ganhou a corrida, é, não sei o quê. A história, o pessoal fala assim, ah, ele correu essa corrida pra, meio fora do regulamento, pra dar uma acalmada nos brasileiros, pra ninguém ficar indo pra Europa no ano seguinte, porque eles queriam que a categoria continuasse forte, boato, né? Ah, e aí, em 2006, foi meu último ano de Fórmula Renault, e foi um ano muito forte, eu corri pela full time, eu lembro que nesse ano eu comprei dois carros, meu pai comprou dois carros de Fórmula Renault pra, é, porque eram os melhores carros, não sei o quê, tinha dado tudo muito certo, aí na última etapa do ano eu ganhei a corrida, então a última etapa que existiu na história da Fórmula Renault eu ganhei. Ah, depois não teve mais o campeonato? Depois, de uma hora pra outra, simplesmente acabou, acabou a categoria, e aí, porra, então, se esse carro a gente vendeu depois, por alguns anos, por 20 mil reais, se eu soubesse, eu não teria vendido, teria guardado, porque era um carro muito bonito, né, tecnologia, era chassi Taurus, câmbio sequencial, era, puta, era um carro muito legal. É, igual o campeonato europeu de Fórmula Renault, né? Exatamente, era o mesmo carro. E era um carro que hoje, é mais forte do que hoje é a Fórmula 4, assim, é mais forte, eu acho que ficava entre o Fórmula 4 e o Fórmula 3, assim, né? Então, porra, é muito legal, assim, o campeonato. E aí, eu não tinha muita opção de sair do Brasil nessa hora, porque meus patrocinadores eram empresas daqui, do Brasil, que não tinha muita saída. E aí, fomos pensando onde que a gente poderia ir de forma profissional pra conseguir ter isso como uma profissão, né? Então, a Stock Car hoje era a categoria mais forte, e aí, conseguimos entrar na Stock Car Lite, fiz alguns anos... Fiz em 2007 já? É, 2000 e já... Eu fiquei um ano parado, e foi 2008, mais ou menos. Eu entrei na Stock Car Lite, fiz Stock Car Lite, que era Copa Vicar, e... Que hoje é como se fosse a... Hoje é como se fosse a Stock Series, né? Exatamente, Stock Series. E era muito legal, mas tinha 40 carros, 35 carros, era muito forte, assim, era muito legal mesmo. E vários dos pilotos de ponta, hoje, da Stock, correram no grid naquela época, né? Vários, vários. Julinho Campos, Daniel Serra... Todos esses. Betinho Gressi... Isso, era muito forte o campeonato. E... E aí, 2011 foi o meu último ano de Stock Car Lite, foi um ano bem legal, porque eu tinha um patrocinador muito legal, a BMC, que ela patrocina a Corrida do Milhão, eles se envolveram muito no automobilismo durante alguns anos ali, patrocinaram o Rubinho na Fórmula Indy, vocês lembram que o Rubinho... ...fórmula Indy, ele correu de BMC, e eu corria na Light, e o Tuca, Tuquinha Rocha, corria... Saudoso. Saudoso, Tuquinha, corria na principal. Eu lembro do carro dele, como BMC. É, aí, isso daí foi em 2011, e aí, como eu tive um campeonato muito forte em 2011, disputei o título até a última etapa, tudo, em 2012, eu acho que foi o Rafa Daniel, foi campeão, não lembro, em 2011. Aí, em 2012, a BMC me deu a oportunidade de correr na Stock Car, principal, então, em 2012 foi o meu primeiro ano na Stock Car, e novamente, era a dupla eu e o Tuquinha, de BMC na Stock, e o Rubinho, de BMC na Indy, e foi muito legal, foi um começo, foi uma primeira temporada bem forte, assim, eu andava sempre bem ali, estava sempre competitivo, acho que, até aquela época, era um dos melhores estreantes, assim, da história da categoria, foi um ano muito forte com a, com a full time. Na última etapa, teve a Corrida do Milhão, foi a Corrida do Milhão mais famosa, já teve até hoje, de Stock Car, que começou a acabar a gasolina de todo mundo, nas últimas voltas da Corrida, e na última volta da Corrida, eu estava em primeiro, o Mauricinho, que era meu engenheiro, e me perguntava o consumo, e no Stock Car, a gente tem um consumo a cada 100 ml, e o físico, muitas vezes, quase 100% das vezes, bate com o digital, o físico que está, de fato, no tanque, e, poxa, eu lembro dele falando, não sei, qual é o consumo, eu passava para ele o consumo, ele falava, não, vai dar, está tranquilo, vamos embora, vai dar, e na última volta, acabou minha gasolina, estava em primeiro, acabou minha gasolina. Caraca, nossa. É, foi a coisa, e aí, em segundo, estava o Kaká, que era Interlagos, Corrida do Milhão, Interlagos, aí, em segundo, estava o Kaká, que, automaticamente, quando eu parei, foi para a primeira, na última volta, é isso, e na linha de chegada, acabou a gasolina do Kaká Bueno, faltando 15 metros, para acabar a corrida, e aí, o Tiago Camilo, passou, faltando 15 metros, para acabar, para a linha de chegada, e ganhou a corrida. Caraca.